É como se eu nunca existisse, nunca tivesse nenhum direito. Quando foi que eu vivi para mim mesma? Quando foi que eu trabalhei para mim? Quando eu tive o direito de escolher e de decidir? Quando me perguntaram o que você quer? Eu li o livro do destino. O livro do destino foi escrito pela iraniana Pahinoush Sani e publicado em 2003. Nós temos aqui como protagonista e narradora a Massume. Quando o livro inicia, ela é uma adolescente prestes a se mudar para a capital do país. Apesar da resistência da sua família, a Massume gosta muito de estudar e tem o grande sonho de um dia frequentar uma universidade. Meio por acaso, a Massume acaba se apaixonando por um homem chamado Saide que trabalha em uma farmácia na região. E depois disso, tudo desmorona. Um dos seus irmãos encontra uma carta enviada pelo Saide. A Massume é brutalmente espancada pelos seus familiares e obrigada a casar com outro homem para preservar a honra da família. Nós vamos então acompanhar várias décadas da vida da Massume. Sendo que a sua história espelha, de certa forma, a história do Irã. Quando o livro inicia, nós estamos em meados da década de 1960. A situação política do país naquele momento era bem complexa. E para a gente entender o que de fato estava acontecendo, é preciso voltar um pouco no tempo. Mais especificamente, até 1908, quando é descoberto petróleo no Irã. O Irã possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo. O que, claro, sempre despertou o interesse de países ocidentais. Especialmente a Inglaterra. Durante várias décadas, foram os britânicos que controlaram a indústria petrolífera no Irã. A gente precisa pensar no impacto que isso teve para o Irã, para o país. O petróleo, claro, é uma fonte de riquezas, mas também transforma o país em um alvo. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, o Irã não se envolveu diretamente no conflito. Mas, mesmo assim, ele acabou sendo invadido, porque ele apoiava os britânicos com logística e, claro, com petróleo. Então, o Irã acabou se tornando um imenso campo de batalha. Estima-se que pelo menos 8 milhões de iranianos morreram durante o conflito. Entre os anos de 1925 e 1944, o chá do Irã era o chá Reza Parlav, conhecido como Reza-Chá o Grande. O monarca defendia a modernização do Irã e uma educação laica. Com o passar do tempo, o chá foi limitando o poder e a influência de países estrangeiros no Irã. A indústria petrolífera chegou a ser estatizada. Lembrando do que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, o chá também se opôs a qualquer envolvimento do Irã na Segunda Grande Guerra. Em consequência disso, britânicos e soviéticos invadem o país e obrigam o chá a abdicar da sua posição. No seu lugar, assume o seu filho, Mohamed Parlav, que se compromete a liderar um governo favorável às potências estrangeiras. Quando essa história inicia, a história desse livro, o chá já está bastante impopular. A população se ressentia dessa postura servil, subserviente. O chá chega a sofrer um atentado contra a sua vida. Essa impopularidade do chá, somada à repressão política, culmina na Revolução Iraniana de 1º de abril de 1979. Esse vídeo já está bem longo e eu ainda nem comecei a falar sobre a obra em si, o livro da Parhenouch Saini. Mas é que todos esses acontecimentos vão sendo mencionados ao longo da narrativa. A ideia aqui é mostrar como grandes acontecimentos impactam na vida de pessoas comuns. Nesse caso, a Massome, que é uma mulher muito forte, inteligente, mas que jamais teve um controle completo sobre a sua própria vida. Nenhum de nós tem, na verdade. O local onde a gente nasce, a cultura na qual estamos inseridos, tudo isso é determinante no nosso destino. Eu queria destacar para vocês dois pontos que me chamaram atenção nessa obra. O primeiro é a Revolução Iraniana em si, de 1979. Inicialmente, essa revolução tinha o apoio de grande parte da população. Ela unia grupos ideológicos muito diferentes entre si. Por exemplo, comunistas e religiosos, comerciantes e estudantes universitários. Então, pelo menos em um primeiro momento, a Revolução é uma revolta popular, fruto de uma agitação política legítima. A Massome escreve que ela ia nas manifestações, nas passeatas, sem se preocupar muito em saber quem que estava organizando tudo aquilo, quem que estava por trás de todos aqueles eventos. Não parecia importante na época. Todos estavam unidos em prol de um objetivo em comum, que era a derrubada do Shah. E quando o Shah finalmente é derrubado, esses grupos muito diferentes precisam conviver. A Massome escreve que os iranianos viveram tanto tempo sob uma autocracia, com repressão política extrema, que eles simplesmente não eram capazes de se beneficiar da liberdade de uma forma adequada. Eles não sabiam debater, ouvir e aceitar opiniões diferentes. E é aí que a Revolução é cooptada por grupos religiosos fundamentalistas. O Ayatollah Khomeini se torna o líder supremo do país. E o Irã, uma república islâmica, com leis conservadoras e o poder político nas mãos do clero. Antigos aliados políticos são perseguidos e mortos. Nesse cenário, se opor ao regime significa se opor a Deus e à própria religião. Um segundo ponto que eu queria comentar com vocês, que me chamou a atenção nessa obra, é o papel da mulher naquela sociedade. A Massome se casa com um homem comunista, o Hamidi. E aparentemente ele defende uma igualdade de gêneros, uma sociedade igualitária. Ele diz que as mulheres são as pessoas mais oprimidas da história. O primeiro grupo humano a ser explorado por um outro grupo humano. Porém, como diz uma parente da Massome, Deus ainda está para criar um homem inofensivo. A Massome pode fazer o que ela quiser. Desde que ela não discorde do marido, não envergonhe ele na frente dos seus amigos. E principalmente, não exija que ele cuide da casa ou dos filhos. Afinal de contas, ele é um herói, né? Ele tem coisas mais importantes para fazer. Em uma determinada passagem, a Massome fala para um dos seus filhos. Você tem ideia de quantas vezes eu tive que mudar o modo de me vestir de acordo com o que os homens achavam adequado? Chador, lenço, hijab, mantô. Os costumes e as leis vão mudando, mas sempre de acordo com o que os homens querem. Os direitos das mulheres são muito frágeis e elas raramente podem viver para si próprias. Esse é um livro incrível, assim, de verdade, incrível. Em um momento em que a gente está falando tanto sobre o Irã e as tensões políticas do Irã com os Estados Unidos, é uma leitura bem interessante. A autora, ela evita ao máximo simplificações, maniqueísmos. Tudo o que acontece é consequência de um movimento anterior. O que a gente pensa, o que a gente reflete durante a leitura, é que o islamismo dá aos iranianos algo que eles já queriam há muito tempo, que era um afastamento do Ocidente e uma valorização da sua própria cultura. Eles resgatam, de alguma forma, uma grandiosidade nacional perdida. O Irã abrigou alguma das civilizações mais antigas da história, grandes impérios. E as potências estrangeiras, ocidentais, simplesmente ignoraram tudo isso. A Inglaterra, depois os Estados Unidos, simplesmente transformaram o Irã em uma peça de tabuleiro. Então, ações desmedidas geram reações desmedidas. É isso que a gente fica pensando durante toda a leitura. Que não tinha mesmo como isso aqui acabar bem. Como toda essa história não acabar em uma grande tragédia. Se vocês já leram esse livro, me contem o que vocês acharam. Fiquei completamente encantada por essa leitura. Indicações de outras autoras iranianas também são muito bem-vindas. Talvez eu tenha ficado um pouco obsessiva com a história do Irã, lendo várias obras a respeito. Então, escreva aqui nos comentários se vocês conhecem alguma obra que também aborde um pouco a história do país, a cultura. Grande beijo para todo mundo. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais.